Vira a cambalhota Vai Que lindo Virou a cambalhota, amor? A madrinha também sabe virar a cambalhota Você quer ver a madrinha virando a cambalhota? Ó Vamos pôr aqui, ó Pra filmar a madrinha Virando cambalhota Vem cá Vamos virar a cambalhota com a madrinha, ó Ó a madrinha virando cambalhota, ó Vamos ver o Guigu virando cambalhota? Ó a madrinha virando cambalhota, ó